De verde e amarelo, vou em busca do que eu quero Tô em casa e a hora chegou Com carro e alegria vou correr atrás Já tenho muito mais, eu quero sempre mais Eu quero mais! Eu quero mais! Eu quero mais Brasil! Vou pra Ferdambucanas, vem comigo, já partiu Eu quero mais! Eu quero mais! Eu quero mais! Eu quero mais Brasil! Eu quero mais Brasil!